Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso geladinho de milho feito com milho de lata. E se você tá chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Vou começar adicionando no liquidificador uma lata de milho escorrido e um litro de leite integral. E vou bater por dois minutos. Bate e agora eu vou passar na peneira. Vou colocar novamente aqui no liquidificador. Vou adicionar também uma caixinha de leite condensado. E se vocês quiserem que eu traga esse geladinho de milho numa versão mais econômica, sem leite condensado, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer também. 100 ml de chantilly, mas você pode substituir pelo creme de leite se você preferir. 6 colheres de sopa de açúcar. E 1 colher de sopa de liga neutra. Agora é só liquidificar por 2 minutinhos. Na descrição do vídeo está a lista de ingredientes, preços sugeridos pra venda e link de alguns produtos caso você queira comprar e não encontre aí na sua cidade. Como vocês viram aí, fica super cremoso. Deu aqui um pouquinho de espuma, então vou deixar descansando aqui por uns 15 minutinhos, retirar o excesso de espuma e já volto. Prontinho, já retirei o excesso de espuma e ficou assim. Pra tirar o excesso de espuma é só ir passando a colher aqui por cima e tirando a espuma. Encaixei o funil no saquinho, tô usando o saquinho no tamanho 6x24 e eu vou colocar 130 ml em cada saquinho. E ficou assim. Gente, só o cheiro desse geladinho já está maravilhoso. Agora imagina o sabor, né? Vou terminar de encher aqui os outros saquinhos e já venho te mostrar quantos renderam. Gente, renderam 11 geladinhos e olha a cor linda que ele fica. Se as receitas do canal estão te ajudando, eu peço muito a sua contribuição deixando o like. Fazendo isso você me ajuda, incentiva o meu trabalho e assim eu vou poder estar aqui todos os dias compartilhando a receita nova com vocês. Agora eu vou levar pra congelar e já venho te mostrar o resultado final. Já estou de volta pra cortar uma aqui e te mostrar como esse geladinho fica super cremoso. Não esquece de conferir na descrição o preço sugerido pra venda. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música